Música Alô turma, grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, Domingão, se preparando para logo mais para um jogo que é decisivo para o Vasco. Todos os jogos são muito decisivos de agora em diante, mais do que nunca, em função até dos resultados de ontem. Alguns até positivos, como por exemplo a derrota do Bahia, mas a vitória do Bragantino, a vitória do Atlético Goianiense foram resultados preocupantes, afastando um pouco mais esses times. Tudo bem, o Fortaleza ficou um pouco mais, mas já são seis pontos de diferença. E o jogo que o Vasco tem atrasado, tudo bem, o Vasco tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras em São Paulo. O Vasco tem uma pedreira muito grande, de agora até o fim, são 14 jogos e o time precisa mudar a atitude. E hoje a tendência realmente é que o técnico Ricardo Sapinto escale um time num esquema que muitos torcedores não gostam, o esquema 4-3-3, com o Gustavo Torres de um lado do campo e o Tales do outro lado, que é um esquema que durante o ano todo não vem dando certo. Na verdade, tudo isso é em função de apuração, conversa dali, conversa da colar, mas a gente não tem uma certeza, ninguém tem acesso aos treinos. A informação que a gente teve é que na última sexta-feira o Ricardo Sapinto fez uma atividade coletiva e colocou o seguinte time em campo, Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson Castanho e Neto Borges, Andrei, Cologil e Benites, na frente Gustavo Torres, Germancano e Tales Magno. Um esquema que repete aquilo que o Abel fez, com Vinícius aberto pela direita, repete muito o que fazia o Ramon Menezes, mas que definitivamente, na opinião de muitos torcedores, da grande maioria, não é um esquema que dê certo. Além disso, há uma outra preocupação, porque você tem Leandro Castanho, que é um zagueiro mais veterano, que joga melhor, com dois zagueiros, isso já está comprovado. Ele fez péssimas partidas com o esquema de três zagueiros, jogando mais na caça, mas mesmo assim é um jogador veterano. O Fluminense tem um atacante muito rápido, aliás, são dois jovens, o Wellington Silva e principalmente o Marcos Paulo. E na cobertura que o Castanho vai ter que dar, há um lateral esquerdo que não é bom na marcação, que é o Neto Borges. Volto a dizer, gente, esse time é um time de informação, não é um time definitivo. Por isso que a gente aqui não quer afirmar e dizer, não, o Ricardo Sapinto está com esse esquema confirmado. Não, não é. Mas se for, é importante que a gente fique de olho, porque talvez ele esteja cometendo um erro. Vamos dar o crédito? Vamos dar o crédito. Vamos então ver o que esse time pode, principalmente em termos de atitude. Isso eu posso dizer. Sexta-feira eu tive essa informação, trouxe essa informação aqui no canal, de que tudo que aconteceu na semana, reunião de lavação de roupa suja, cobrança daqueles jogadores que gravaram vídeo pedindo participação em evento no final do ano, e principalmente a manifestação do torcedor que foi ao centro de treinamento, tudo isso mexeu com o grupo. Deu uma mexida, deu uma fortalecida, e o grupo sabe que precisa vencer o Fluminense. Mas vai enfrentar um adversário que, se vencer o Vasco, vai à terceira posição do Campeonato Brasileiro, gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é assim, ah, o Vasco vai atropelar o Fluminense, vai ganhar do Fluminense. Tudo bem, nos últimos 11 jogos foram seis vitórias do Vasco, mas também nos últimos dois jogos, os jogos desse ano, só deu o Fluminense. No Campeonato Carioca 2x0 e no Campeonato Brasileiro 2x1. Então essa questão de freguesia, que é claro, fica muito para o torcedor, é muito bacana, é muito bonito, mas precisa comprovar em campo. Precisa jogar bola para conseguir um bom resultado. O time provável do Vasco é esse que eu coloquei. Repito, Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, que também é uma situação que se questiona muito, em função de ser um jogador que jogou duas partidas apenas pelo Vasco, depois teve Covid, ficou parado, não jogou e volta como titular, mas tudo bem. É um jogador da confiança do técnico Ricardo Sapinto. Leandro Castan na quarta zaga e Neto Bosch na esquerda. Andrei, que volta à equipe, é uma das novidades. Léo Gil e Martim Benítez, que está seguindo aí para a sua antepenúltima partida, ao que parece com a camisa do Vasco, lamentável isso. Na frente, o contestado Gustavo Torres. Germán Cano, que volta, ainda bem, é a grande novidade, a volta do nosso artilheiro. E Tales Magno, que também, como jogou contra o Grêmio, volta a ser titular. Tomara que não preso à ponta esquerda, como ele vinha jogando e mal nesse ano de 2020. O Fluminense ainda não tem um time definido completamente, mas deve ser Marcos Felipe no gol, na lateral direita, provavelmente Calegari ou Igor Julião, a zaga, volta do zagueiro Nino com o Lucas Claro na quarta zaga e o Egídio na lateral esquerda. No meio de campo, Yuri deve ser o titular como primeiro volante, Hudson, segundo volante, Michel Araújo, uruguaio, joga no meio de campo e Nenê, velho conhecido torcedor vascaíno. E na frente, como eu disse, Wellington Silva e Marcos Paulo Fluminense, que perdeu seu treinador essa semana, o Adair Helman vai ser comandado pelo Marcão, que é o auxiliar técnico permanente. Vai apitar o jogo Rodolfo Marques Toschi, que é um árbitro que já apitou dois jogos do Vasco nesse campeonato brasileiro. O jogo de estreia do Vasco contra o Sport, o 2x0 em São Januário, e o empate também em São Januário com o Bragantino em 1x1. É um árbitro que vem sendo muito contestado nas últimas partidas, jogos enrolados, complicados, e a arbitragem brasileira vem sendo muito contestada. O jogo de ontem, Botafogo Internacional, foi uma prova disso. O senhor Caio Marcio, sei lá, Caio Marques, muito enrolado na partida, deixou de punir o Rodinei, validou um gol do Internacional, que ele deu as costas para o lance, não se sabe se foi a batida de falta ou não do lateral direito do Botafogo. Enfim, a arbitragem brasileira vivendo um ano terrível, um ano nível pandemia mesmo, muito maus atos. E nesse instante a gente tem que ficar de olho. Claro que o Vasco precisa fazer o dele, precisa vencer, precisa ter um resultado positivo, mas que a arbitragem não comece a pender aqui, ah não, vou, de repente, na hora de uma decisão, vou para o time que está em cima da tabela. Que isso não aconteça, ainda mais porque, logo mais, é um clássico muito importante, Vasco da Gama e Fluminense. Oito e meia da noite, a bola rolando, eu quero a sua opinião, quero saber. Gostosas as alterações, pelo menos o esquema 3-5-2 foi para o espaço, mas no esquema que o Ricardo Sapiento escalou, dá para a gente vencer. Como é que vence o Fluminense? E aí, vai jogar nas costas do Egídio? Vai arriscar jogar ali, já que é um lateral que não marca tão bem? E esse hábito da partida, esse Rodolfo Tosch, é preocupante para você, torcedor do Vasco? Enfim, olha, um bom domingo para todos vocês, almocem com calma, tranquilo, ao lado das suas famílias. Ah, e um detalhe, 3 horas da tarde, na Vasco TV, tem Vasco da Gama e Botafogo, decisão do Sub-20 do Campeonato Carioca. O Vasco jogando em Austin por uma vitória, vencendo o placar simples, o Vasco será campeão carioca de 2020. O técnico é Diogo Siston, que substituiu o Alexandre Graceli, que está como auxiliar permanente na comissão do profissional. Boa sorte aos nossos meninos. Logo mais, a partir de 19h45, eu estarei no comando, ao lado de um timaço, para a gente comentar Vasco da Gama e Fluminense no nosso pré-jogo, e depois o pós-jogo que promete. Tomara que a gente vá longe com uma boa vitória do Vasco em cima do Fluminense. Um grande abraço, um bom domingo para todos vocês. Fiquem bem. Tchau, turma. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca.